Botafogo Opa, o Botafogo fez gol? 1 a 0, hein? Os escravidadores chegaram no meu posto avançado Grandes bostas, lá só tem um monte de posto de água automatizado Tem ninguém lá, pô Esses malucão aqui da ping, eles tão lá num boteco, né? Então... tá de boa Ai, meu Deus do céu, viu, cara? Comprar, né? Agora essa merda Mano, vou comprar 300 mil kit médico, mano Um bagulho ali de arma Um bagulho ali de arma É, eu tô ligado, né? Skin House tem a Bullprint da... Da arma... da máquina, né? Acho que meu boteco deve ter, não? Só comida, mano Comida eu não preciso Pô, foda, hein, mano? Vendo escuro enquanto isso Ai, cadê o cara? Ai, cadê o cara? 4200 Aí sim, mano Pelo menos dinheiro Nós tem agora, rapaz Meu Deus é mais, hein? Não esqueça do bairro Passei lá agora Abra a loja, rapaz Preciso de comprar algumas Preciso de comprar algumas bujegangas Deixa eu ver se tem alguma loja médica Acho que não tem, não Tem que ser a loja de produtos geral, mano Nó, loja da fazenda, mano Esses caras não vai ter porra nenhuma que eu preciso Fala, hein? Faz o L Caralho, mano, mas que merda, hein, véi? Ninguém tem kit médico, mano Daqui a pouco o inimigo da nação entra em campo Pô, mano, a cidade não tem um médico, mano Não tem kit médico Não tem nada Ah, eu vou roubar Ah, eu vou roubar Fala, Kato, parabéns por ter conseguido dar a volta por cima no Railway Empire Se tivesse a aposta lá, eu teria ido a falência Ah, mano, muito easy, véi Nem foi difícil Aqui, ó Nossa, Deus é mais Amém, aleluia, irmão Glória Puta merda, mano, vou comprar tudo que esses caras tem, mano Vou rapelar eles, véi Ainda bem que a cidade tem a feirinha, mano Que? Que? Tudo bem? Que? Os caras de novo Que? 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 É isso Pronto Outra coisa que eu vou fazer também Calma aí, vou conversar aqui com o garotão Vou comprar uma ferramenta Vou deixar com o Zé Droguinha Porque essa ferramenta a gente vai usar Pra libertar o Zé pequeno na hora que ele estiver na máquina Pronto, agora a gente tá pronto Vou salvar Vambora, mete o pé Elon Musk que chamou o Zuckerberg Pra sair na mão Por quê? Luta de bilionário Mano, andar stealth lá não rola Porque é três malucos Eu até posso conseguir andar no stealth Mas o Zé Droguinha e o Zé da Amanda não tem nível nenhum De stealth Não dá Não dá Entre o Elon Musk e o Zuckerberg E o Elon Musk vai apanhar? Eu acho que não, mano Eu acho que o Eu acho que o Zuckerberg apanha, mano Eu aposto as minhas fichas no Elon Musk Olha os cachorros aí, ó Cachorro Vou matar Vai pra cima Ó, meu, o cara tá começando a dar uns movimentos de golpe Muito doido, viu? É esse não, né? Elon Musk versus Zuckerberg E aí, galera, ó Enquete rolando, hein? Façam suas apostas Quem ganharia? Nossa senhora O Zé Droguinha acertou O Zé Pequeno não acertou? Certeza, mano Certeza da Amanda Espera aí, mano Você foi sozinho, caralho Mas agora eu tenho o kit médico Tá suave Vambora Pam, 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 pam O Zuckerberg é reptiliano e o Elon Musk é o Homem de Ferro Quem ganha? É, aí você equilibrou o jogo, né? Você nivelou Quero ver voltar aí com o Bip Nossa Não, Bip é uma bicada do Bicudo Já tá sete pomo do chão Formiga não tem muita vida Ah, não Você tá de brincadeira, mano A distância que eu andei do Bicudo, velho O bicho vem em cima de mim, mano Não, esse jogo tá de tiração Não, não, não Tá Tá aprovado O jogo tá trolando Mano, olha o tanto de Bicudo aqui em volta, velho Tô literalmente no meio do triângulo dos Bicudos aqui Ali, ó É aquele lugarzinho ali que nós temos aqui Mano, o foda é que esse lugar é cercado de ninho de Bicudo, velho Tem um ninho aqui na frente, ó Passa por aqui, ó Dizem que ele tá com... Aí, ó O Elon Musk ganha, tá vendo? A voz do povo é o velho de Deus Tá decidido O Elon Musk ganha na porrada com o Zuckerberg Fala aí Ah, não Ah, não Nossa Os Bicudo agora me salvaram, mano Tinha um ninho de hiena ali Chegamos Amém Chegamos Vamos lá ver o sofrimento do coitado mais uma vez Pronto Vamos tirar as ropichas Isso, vai baixando as calças Preciso de uma mão direita Isso Prontinho Bora lá, né Vai lá, patrão Nossa, 300 segundos, mano Nossa, esqueci do outro membro, mano Porra, rapaz Não vai dar tempo Eu tava louco Tá na metade Não, é melhor fazer a estratégia que eu tinha lá, mano Vai recuperando ele aí, mano Pera o garoto, véi Isso não é nada Isso não é nada Não é nada Não é nada Se jogou Vai lá, filho Ah, ele tá inconsciente Ah, ele tá inconsciente Se você ainda não renovando o seu sub Se você ainda não renovou o seu sub Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tá aguentando nada Tadinho Olha lá, o bicho só desmontou dentro da máquina Os pé dele ali Esse é meu patrão Tamo junto Faz o well Aí, cadinho Obrigado por seis meses, mano Tamo junto Faz o well É, ele vai sobreviver Vai Que máquina é essa? Faz parte do Vanilla? Faz Tem no Vanilla também Essa máquina aqui É a máquina que tira pele Ela chama Descascador Ela só tem nessa parte aqui do mapa No sudeste No Vanilla Eu acho que não tem nessa região, não Não sei Mas eu sei que aqui embaixo Nessa Sonoros Dark aqui Tem uma Uma facção É a facção dos É uns robô Que Tira a pele dos humanos E veste elas Tá ligado? Aí essa máquina aí faz isso Ela tira a pele dos malucos Só que no jogo mesmo Na prática O que ela faz é desmembrar o cara Ela tira o braço As pernas Ranca fora E depois vai meio que tirando O peito, barriga e cabeça Até matar Aí você pode usar ela Pra justamente tirar os membros E usar membro robótico É o que eu fiz aí Inclusive aí tem boss É, eu imagino Gol do Goiás No Empataram, mano É, mano Eu entrei nessa construção aqui Mas tem uns robôs muito tapelão ali Não dá pra fazer nada Não empataram, não? Ah é, mano O Goiás é outro jogo Ah tá É o... Como é que é? É o Cuiabá, né? Quase, tá quase Vai, meu filho Pelo amor de Deus Ah, é o gol do Goiás Ah, o jogo do Goiás É Goiás e Vasco O Vasco tá perdendo pro Goiás Beleza Não tem o cirurgião no quente Pra tirar os membros As opções são as criaturas da névoa E uma máquina que desmembra você Exato Exatamente As formigas canibal também funcionam Que nem você falou Só que o foda é você conseguir tirar os caras de lá A máquina não é de boa Porque não tem inimigo em volta e tal Agora as formigas lá, mano Tem uma tropa Formiga lá É, dá pra perder em combate também, né? Mas, mano, é muito difícil, mano Você perder uma parte específica do corpo em combate É muito difícil É, pra lá de não é bom arrancar em membro mesmo No caso dos espadão, né? Dano de corte Se eu não me engano Se você der 200 de dano de corte Em cima de um membro de um ser humano Você arranca ele na hora É instamputação Por isso o lobo branco é OP Ele consegue amputar na hora? Caralho, mano Vamos levantar Aí, boa, boa, boa Pega seus equipamentos, Zé Pequeno Vai lá Agora, Zé Pequeno Está cabuloso, tá? Oh, o foda é que está chovendo, mano Ah, não, velho Isso aqui pariu, mano Será que vai dar tempo? Eu vou salvar, mano Tomara que dê tempo Isso aqui pariu Isso aqui pariu Isso aqui pariu Isso aqui pariu Eu acho que vai ser rapidão Vai lá, cara Entra aí Começa seu sofrimento Aí, rap Não Botei o cara errado Vai daí, rapaz Meu Deus do céu Ah, tá Quase fez o L, hein, rapaz Quase É porque eu consegui abrir ela com a ferramenta, véi Quando você abre ela com a ferramenta Ela não tranca de novo, não Acho que se arrombar também Ela não tranca, não Só se alguém tranca Deixa eu ver Olha, ó Com alguém do lado da máquina, mano É suave, ó Ele não deixa morrer, né Ele não deixa sangrar também Pode é que ele vai desmaiar, né Isso ele vai Assiste Liberta ele Já saiu com as pernas e tudo Só o cotoco Ah, tirando aqui, mano Cavalo Mano, aonde, véi Eu vou subir aqui, véi Vou te dar chuva Só que eu não vou entrar, não Tá ligado Eu vou só ficar aqui Debaixo da coberta Acho que aqui não chove, não Chove? Não Não Chove, não Olha a bundinha dele, mano A cueca tolada no toba Tá, vamos lá, mano Duas pernas Essa É a mão esquerda Eu só tenho uma que é especialista Eu não tenho a braba, né Não esquece do que é especialista Não esquece do que é especialista Pronto, agora o garotão está com os braços Pode, é que não vai rolar Não vai rolar, sai daqui Ah, não Agora rola Por favor, não entra nesse lugar, não É É Por enquanto Por enquanto Ele não está firmando o pelo, não O que eu queria O que eu preciso É Estar Em Minhas Armas Tá Agora é só vazar, mano Estamos prontos, cara Salvar Primeiro objetivo do dia concluído Amém Vou voltar pra brinque, mano Pra dar uma curada nessa galera Todo mundo fundido Já salvei Ai Meu Deus E agora também Eu acho que o Zé Pequeno vai poder usar a âncora lá, né Eu vou fazer um teste Na hora que eu estiver aí no Povos Abolicionista Foi no furtivo e tira que ele anda Caralho, o Zé Pequeno no furtivo não tá tão ruim, não, é Ih, fudeu Só porque eu resolvi Sabia, mano Ah, não Já morreu quantas vezes Inúmeras Incontáveis vezes Acho que agora o Zé Pequeno Ele consegue enfrentar, mano Pelo menos Um, mano Uns dois Bicuda Ele mata de boa Maravilha, o Zé da manga Partiu, irmão Quis nem saber Meteu o pé Poxa, o que que aconteceu? Falta aqui, senhor Achei que você ia vazar Morre agora Bora Nossa, cheio de bicuda Caralho, mano Olha a quantidade de bicuda aqui, mano Cinco ali Mais Sete aqui Mais três ali Ah, você tá de brincade Tem uns quinze bicuda aqui, mano Tem mais Tem mais dois ali Meu Deus do céu Nem é um ninho deles Tá de noite Dá pra andar de boa De noite Não tem muito problema, não Não precisa de furtivo, não É, o Zé da manga, mano Ele precisa da armadura leve Tá ligado Porque, querendo ou não A vantagem do Zé da manga É a mobilidade O negócio é ele não levar golpe, né Porque ele é Range Se ele for pesado Aí fodeu, mano Porque ele perde a mobilidade Aí acabou É melhor ele sem roupa Do que com a armadura pesada Você, garoto Rasteja diante de mim Ou Vontade De dar um chuto Saco desse cara, mano Por esses malucos aí Esses Merda Que eu quero ir Com os abolicionistas Esse snob Tá enchendo meu saco Desde o início da gameplay, mano Na moral De escroto Pronto Todo mundo dormindo Aí, ó Assim que é bom Ah, meu Deus do céu Agora sim Eu confio Depois eu tenho que ir Numa mesa De mecânico De robótica Pra reparar os braços Tá, daqui então A gente vai partir pro sul O cara desfoco É o seu processador 1 em 9, 9, 900k Mano Primeiro em 9 que teve Salvar de novo, né O cara O cara Como é que é? A primeira play Foi hilária O cara jogou fora A play inteira Na prisão Ah, mano Foi o chat Eu fui dar ouvido Pro chat, mano Ah O chat O chat tem sempre a razão Pois é, né O chat falou Pro chutar as bolas Do nobre Chutei Deu ruim Deu bom, não Alguma novidade do bar? Cara, eu tenho que voltar lá Pra entregar mais Palha Só isso Lá já tá funcionando Normalmente Eu só preciso de palha Pra aumentar a produção De pinga Só isso Entregando matéria-prima Eles produzem cachaça Esse é meu patrão Tem alguém lá? Tem Tem dois Os dois pião Da fábrica Só não vou clicar Porque vai demorar Carregar, mano O quiche é foda Senhor Lucas Arlbin Brigadão pelo Prime Tamo junto, mano Depois tem que ajudar Os ninjas do despojo Esse cara aí é bandido É nóis Lucas Brigadão, mano Vou dar uma mijada Aproveitar que os caras Tá Dormindo I'm back Pegar uma armadura Porque isso é droguinho Um dog Pois é, mano Eu vou pegar Só que tá longe Os lugares Pra pegar armadura boa Mas eu vou dar uma olhada Nesse lugar aqui Talvez aqui tenha Uma armadura Relativamente decente É porque Entre não usar armadura E usar uma armadura pesada É melhor não usar armadura Tá ligado Se usar droguinha Ele é de range O ideal é ele não levar dano Mas aqui deve ter Uns bagulho bom Deixa eu ver Preciso de coisa Que dá bônus De percepção Tá ligado Caralho Tem muita roupa aqui Capo de ninja Efeito furtivo Artes marciais Destreza Furtivo Efeito de besta Aí, ó É essa mesmo Achei Botar essa aqui, ó Jaqueta de cor viajante Aumenta Esquilo de besta Tem um tal de Ashland Hatch Que é bizarro Ashland Hatch É o Ashland Eu sei que é o lugar Do boss, mano Último boss É isso mesmo É, tem umas calças Muito braba Aqui também Né, mano A calça custa Seis mil Uma calça Rapaz Deixa eu ver Que é mais Que nós temos Que ver Se tem alguma Coisa boa É, não Vou pegar Essa calça De seis mil Aqui, mano É uma calça Que tem malha De metal Nela Ela é armadura Leve Então faz sentido A gente usar Ela dá bastante Cobertura E amido Salve Ai, ó Como é que ficou Nosso garoto Melhor do que antes Bem cyberpunk Esses implantes Né, mano Tá aí a nossa Tropa agora Zé pequeno Zé dorguinha E Zé da manga Na contenção A tropa Ai, Vinitube Seja bem-vindo Salve Bora É, faltou um dog Né, mano A gente vai arrumar Depois Cara, onde que fica O Os abolicionistas É em Stobes Gamble Ou é em Sonoros Dark Eu não lembro Um dos dois Os ninjas São uma facção Composta principalmente Por mulheres Que escaparam Da opção Da nação sagrada Embora também Tenham Alguns ex-escravos Do renascimento Em suas fileiras Eles se refugiaram Em Flotson Village Sobre a professão De Moe Ah, tô ligado Desse lugar É aqui, ó The Riding Forest Fica aqui no meio É em Stone's Gable Stone's Gable, né Caralho, que isso? Ah, mano Ó Morreu Ah, véi Ah, já vou voltar, mano Tá aqui do lado mesmo Só os debuffs Que eu já vou levar, mano Por causa disso É absurdo Caralho, Claudião Blazer Ó O Blazer dando Em cima do C, mano Me beija Que? Caralho, Claudião Eu quero testar A força do A âncora, mano Com o Zé Pequeno Pra ver se ele tinha Debuff mesmo Vamos, rapaz Por isso que dá preguiça De ficar dando Load de vez em quando Também no Kinch, mano Oh, meu Deus Tem vez que é rápido Tem vez que é Demônio Claudio está explanando Que o Blaze É dono da Blaze Ah, o cara só está falando Verdades, né Piratas da grama Será que não consegue Enfrentar aqui Os caras ali Meu cara está com 70 de força Hein, rapaz Ó, galera Vamos lá então Ver se o potencial Da âncora É isso tudo Mesmo que dizem Por aí Aí, ó O cara está com 70 de força Então ele está Com mais do que o dobro Tá ligado? Vamos lá Vamos mandar o Zé Droguinha Ficar aqui mesmo Deixa ele até Ficando passivo Já está Ah, porra Metendo a pirueta ali Mano, ele está Enfrentando uma tropa Gigantesca De maluco É, mano Parece que ele está Mais rápido mesmo Tá Mas tipo assim Milagre também Não faz não Ó Caralho Vários Vários movimentos Bizarros, mano Tá parecendo que ele está Usando a espada normal É isso que está parecendo Tá ligado Parece que ele está usando Uma espada simples mesmo Toma 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 Aí, galera Tem a aposta aberta, hein Vamos apostar aí Toma Só uma na cabeça Toma Toma Mas acho que agora Ele já deve estar Com a força abaixo É, ele está mesmo A força dele baixou Já A força do caboclinho Já baixou Mas realmente, mano Funciona Só que não compensa Muito não Para mim, tá Prefiro continuar Usando o machado Porque tipo assim Ele leva três golpes, mano Ele já fica com a força Para baixo Eu usar o outro machado Essa arma aí É melhor Porque eu já vou evoluindo A força ainda mais Só se eu estiver Tipo assim Fazendo uma boss fight Aí talvez compense Luta padrão Tipo essa daqui É melhor eu fazer O combo que eu já estava fazendo Você é droguinho Na contenção Dando dano E ele na frente Tancando E usando a arma Que dá mais dano Porque o dano Dessa aqui é muito maior É 12 mais 83 Basicamente decepam O membro Em um golpe É muita coisa Vem Usar droguinha agora Deve estar dando Reload mais rápido Também Ai Elas tem pesos iguais? Não, não Essa daqui tem 50kg Esse machado O outro é 30 Bem mais pesado Vamos falar quase o dobro É E aí ele conseguiu Tancar ali Um tiro de arco Mano O Zé Pequeno Ajuda nós Aí rapaz Toma Toma no peito É o Zé Pequeno Caiu ali Ele caiu Mas ele tá levantando Toda hora Caiu Mas tá de boa Ó o cara Mancando aqui Vai daqui Mano Ó o Zé Pequeno Ele não para Meu Parsa Loo Tá marretada Mano Do céu Mas você tá ruim De mira Rapaz Toma Caralho Caralho Como é que esse cara Não morreu Caralho Mano Os caras Meio que dão uma bugada Né Também Droga Eles fugiram Da gente Oxi Como assim Caralho Caralho Mano Essa flechada Dessa arma Ela atravessa Mais de uma pessoa Brabo Caiu Que merda Mas tá bom Mano Deu pra pegar as ideias Vamos vazar Vamos vazar Bora meter o pé Mano Ficou todo mundo Sequelado Aqui Muita gente Cara Uns 15 pessoas Aqui Mano Já deu pra testar Já Vambora Colocou M4A1 Só pra fazer A festa Contra esses caras Né mano Imagina se tivesse Uma arma de fogo Nesse jogo Cara Ia ser Full OP Boa noite Só pra avisar Que o senhor Foi responsável Pelo investimento De 66,7 Centavos Que eu fiz Em Big Ambition Sensacional Pô Meu queridão Tamo junto Cara Foi uma Ótima Grana gasta Porque o jogo É bom Apesar De que eu ainda Acho que ele Tá meio Cru Apesar De ter lançado A atualização Em maio E tal Ainda não Joguei Vou esperar Lançar Mais Mas Com certeza Ai meu Deus Ai carai Quase Mano Quase Foi de Base Mas Ainda Assim O jogo Tá Muito Legal Mano É Que Tudo Elis Várias As 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 Sobemos a colina Daqui dá pra ver bastante coisa Dá pra ver uma cadeia de montanha ali na frente Aquilo ali é... Ah tá, é onde a gente tá indo Stubes Gamble Aqueles lags ali é tudo de ácido Do lado de lá é Ashlands É isso mesmo Aquelas montanhas lá na frente É Ashlands, mano, a gente ficou o último boss Etlon Música de tutorial e time-lapse Que isso, rapaz Mas respeito com Synthwave, tá? O Blaze e o Claudio Tão numa discussão aí, mano Porra, cara Que que é isso, galera? Cês tão querendo se pegar aí e não tá sabendo pedir como, mano Como pedir? Que que é isso, mano? Engraçado que o Catlon é o terceiro na lista do mais forte É, eu tô ligado que ele perde até pro punho de lata, mano O punho de lata é full OP, velho Mano, imagina se o Claudio realmente for uma IA, mano Imagina E aí, professor Poliduro Boa noite Morte e a burguesia Morreram mesmo É, né Morreu um bilionário e surgiu mais um monte, né Porque os herdeiros tão felizão nessas horas, viu Aliás, não sei se eles tão necessariamente felizes, né Mas que eles tão com os bolsos cheios Com certeza Jogaram o subnautica errado Cê tá ligado, né Poliduro Abaixa ali dos 3 mil metros de profundidade É tenso, mano É só pros try hard Os caras não tancaram, não, mano Deve ter encarado o Leviathan Oh, mas eles sabem a causa Eu acho que não, né Do porquê que perderam o contato Porque eles falaram que implodiu, né Por causa da pressão Submarina Que eles acharam os destroços lá e tal Mas Não se sabe se implodiu antes ou depois Ou se a perca de comunicação foi por causa da implosão Ninguém sabe Eu suspeito que foi um Reaper Com certeza que foi um Reaper Se ele fazer um Pigrens Submarine Pois é Acho que foi um Reaper, mano Era falha técnica Já tinha acontecido antes nos testes Ihhh Por causa do controlinho Mano, aquele controlinho da Logitech lá de 350 conto, mano Quando eu fui comprar o meu controle Esse aqui, ó PS4 Tá ligado? Eu vi ele Cara Na hora que eu vi ele Eu falei, mano Como que alguém paga 350 conto Nesse controle, mano Controle mais feio, irmão É o controle de Power Station Chegamos nos abolicionistas, hein, galera We arrived Deixa eu tirar os droguinhas Olha que lugar legal, né, mano Cheio de cinza Porra Lugar bacana Pra quem não sabe, esse aqui são os abolicionistas Todo mundo aqui tá sendo procurado, basicamente Aí, ó Recompensa União das cidades Procurado Contragolpe Isso mesmo Vamos lá, né Conversar com o cara mais forte do jogo Pungilato Aqui é bem diferente, né, mano Não tinha isso aqui, não Jogo base Pelo menos Tem umas feirinhas Tem umas lojas Será que dá pra vender peixe aqui, mano? Pena que eu não tenho, véi Mas eu vou vender algumas coisinhas antes aqui O bom do Gênesis, mano É que ele adicione essas feirinhas em todas as cidades, mano Que é ótimo Essas feirinhas Comprar uma burlada de coisa e vende mais a mais a mais Faz o L Faz o L Vamos lá Ah, não Mano O punho de lata no Gênesis é mais OP do que no jogo base Caralho, mano Cara, ele é mais OP do que no jogo base, velho Mano 122 de artes marciais 176 de força 256 de destreza 100 de resistência E 70 de esquiva A única chance de você ter alguma chance de acertar esse cara É se for várias pessoas batendo nele ao mesmo tempo Pra ver se você pega ele no erro da esquiva Obrigado É a única maneira Porque no X1 a destreza dele vai garantir que você não vai conseguir acertar nada Certeza Tá doido, rapaz Mano, eu vou salvar e vou tentar atacar ele Quer ver? Só pelo luz, mano Só pra levar uma bufetada dele, quer ver? Vamos lá Toma Caralho Mano Olha o dano que ele ia me dar, mano Deu 12 Mas é porque eu absorvi 208 de dano, mano Errancou 34 aqui 12 mais 34 Mas eu absorvi 52 Mano, é pra ter dado, sei lá, mano 300 de dano Ah, desgraça É o bicho piruleta Pô, mas é pequeno Tá forte mesmo, né? Ele entrou na... Nossa, ele entrou na cela assim Morreu Ele deu um socão na cabeça e morreu Você não tem mais cabeça Provavelmente é por isso que você morreu Caralho Tá doido, mano O cara arrancou a cabeça Eu tenho um socão na cabeça Oxi. Ah, tá. O cara sumiu com as pernas. O resto. Vamos lá. Vamos conversar com o Pui de Lata, né? Vamos na partida de diplomacia, porque a agressividade não vai funcionar. Seja bem-vindo aos aboracionistas, irmão. Com os nossos punhos. Pá, pá. Esmagar. Tá, quer dizer, e a estratégia? Ah, bem. Acabando com os fazendeiros deles. Os nove se tornaram dependentes dos escravos, então precisamos acabar com os mestres. Começando pelos campos que causarão mais dano. Para a capital, o maior recurso de alimentos. A fazenda escravacata é em Heng. E a fonte pessoal de lucros deles nos campos de pedras do sul. Veja Logen. Arranjar um caminho para sair dessa. Mais alguma fraqueza? Longe e cana são as mitos principais por trás das atividades escravagistas. Seria um bom par de nobres para começar quando tomarmos os campos de suprimento para os suprimentos principais em Heng. Tá, então a ideia é atacar as fazendas, atacar as minas de pedra e depois ir atrás desse Longe e cana, que são dois nobres. E acabar com eles. A questão é, será que eu fazendo isso, o boteco vai sobreviver? Ou acho que não. Falar a verdade. Mas eu vou deixar lá, entendeu? Qualquer coisa a gente acaba com eles e pega o boteco de volta depois. O grande Bó está na linha de frente. Ele ajudará a reunir aliados. Você encontrará no talho negro. Entendi. Obrigado pela informação. Talho negro? Onde que é isso? Onde que é isso? Tem que ter mais gente para conversar aqui, mano. Talho negro? Talho negro? Conversar com o Grey. A voz dele é grave rouca e ele fala baixo. Parece que alguém veio visitar. É uma visita boa ou ruim? Boa, eu espero. Então fale, o que você quer? Quero me juntar aos abolicionistas. Se aceitarmos qualquer homem que chegue aqui empunhando minha espada, minhas fileiras estariam cheias de espiões de império. Visitamos escravos que fugiram de lutadores reconhecidos e confiáveis. Por isso sinto muito visitante, mas hoje não. Se você quer mesmo lutar por justiça, então prove-se para nós. Torne-se inimigo do nosso inimigo. Então não tem como eu me juntar a eles, né? Porque... Caralho, tem um Alec aqui, mano. Um dos caras é muito forte, velho. Não é só punho de lata não, é muita gente. Muita gente forte. Conseguiu força suficiente para usar a âncora? Sim, consegui. Botei os braços e tal. Usei. Deu diferença, mas não faz milagre não, vampiro. E detalhe, muito importante. Apesar dele conseguir, né? Eu consegui, eu acho que 65 de força sem os ferimentos. Um negócio assim. Mas... Cara, os primeiros dois golpes que ele leva, a força já cai abaixo de 61 e ele já fica lento de novo. Então nem compensa, tá ligado? Porque ele vai levando dano e vai perdendo força, né? Ele fica lento tão muito rápido. Poucos golpes que ele leva. Aí o primeiro turno acabou, hein, do jogo. 1x0. 1x0 pra quem? Pro Flamengo? Não, pra... Pra quem? Pro... Quem que tá jogando contra o Flamengo? Black Scratch? Ah, deve ser Black Scratch, mano. Mas onde que é Black Scratch? Onde que é Black Scratch? Outlands? Você ainda não foi. Aonde que é Outlands? Dark Finger lá em cima? É, tem Dark Finger aqui, né? Em cima da Unwanted Zone. Unwanted Zone é aqui, né, não? Não. De Bits, de Bits. E... Ah, The Outlands, é aqui então? Tá perto do território da União das Cidades, é, tá mesmo. Ele falou que é talho negro, né, o lugar. Vou no bar, vou dar uma recuperada na vida. Aí a gente já vai lá, já procurar esse garotão aí, que ele falou que vai reunir os aliados, né. É a unha tropinha. É a cidade dos caçadores de tecnologia? Pois é, os caçadores de tecnologia são bons, mano. Primeiro que eles me deixaram rico, vendendo peixe pra eles, e não é proibido lá. Segundo que eles são neutros, né, moleque neutro. Ai, meu pau!